Fala gurizada, Rodrigo na área e mais um vídeo sobre esse mundo de criptomoedas Então, como já falei em diversos vídeos, eu estou compartilhando tudo que estou aprendendo Estou explorando e repassando tudo masticadinho, prontinho para vocês E dando a minha opinião pessoal de cada uma das minhas experiências aqui Como falei, eu não conheço tudo, estou aprendendo junto aqui com o canal Tem o pessoal lá no Telegram que está me ajudando pra caramba E os comentários do vídeo também No Youtube, o Exato está me ajudando pra caramba Toda hora comenta, o Rodrigo vacilou nesse detalhe aqui, não esqueceu de falar isso aqui Um abração para ele aí O Elias também está comentando lá O Rodrigo tem sobre isso aqui, uma reportagem, faz um vídeo sobre tal coisa Calma Elias, vou chegar lá Então vai me mandar o material que eu vou dar uma pesquisada e depois eu compartilho a minha opinião E tem o Dias lá que está minerando com a sua rig, com as suas placas 3070Ti 3060, está felizando a vida lá, está tirando as dúvidas com o pessoal do Telegram E bora para o vídeo O que é o vídeo de hoje, Rodrigo? Bom, hoje é só sobre jogos do NSPT Eu já citei em um dos meus últimos vídeos De tanto o pessoal me comentar Rodrigo tenta lá, faz um joguinho do NSPT Vai lá, é bacana Bom, eu mostrei todo lá, fiz uma série pessoal, acho que deu 5 partes Ah, eu achei longo aquele procedimento Eu achei cruel na verdade Aquilo ali não é para qualquer leigo Mas vou continuar fazendo outros vídeos sobre NFTs Sobre games, etc Mas vamos concluir a minha experiência Então fiz o teste lá No Bom Cripto Comprei um personagem lá Comecei pequeno Porque como todo qualquer investimento Vai ver se o negócio funciona Tu tem que começar pequeno, não vai arriscar a sua vida inteira Sua casa, sua esposa, seu cachorro Até suas cuecas lá no meio desse mundo de investimentos Porque sempre tem um malandro, sempre tem um espertinho por trás Então durante aquela série de gravação de vídeos sobre o Bom Cripto Fui dando minhas opiniões E já se passou mais de 24 horas com esse joguinho Pessoal, tá? Para começar eu não posso nem chamar de joguinho Eu achei aquilo ali só uma animação Dos bichinhos fofinhos, lindo, bonitinho, estilo pixel art E que está me dando trabalho Apesar de ter um personagem só lá Eu não estou gostando não Quando eu lembro eu abro o navegador E mando rolar aquele joguinho, tá? Então tá aqui, vamos ver o meu progresso de hoje Tá aqui o jogo, Bom Cripto Até faz uma horinha atrás é que eu abri Eu não sei quanto tempo leva para esses bichinhos para descansar completo Se alguém souber, comenta aí Mas eu acho que tem a ver com o poder dele de estamina Se alguém souber aonde está esse cálculo ali Ele trabalha por tanto tempo para descansar tanto tempo Para eu já começar a fazer um reloginho Um micrometrar De que horas em horas eu tenho que abrir o jogo E mandar dar um play lá Então quem acompanhou lá naquela série Clicava aqui em play now Depois eu fui estudar um pouquinho mais esse projeto pessoal Até que essa empresa dos desenvolvedores do jogo Até que está fazendo liçãozinha de casa, tá pessoal? Eu só não sei até quanto tempo esse jogo vai ser sustentável Não tem como eu ter uma bola de cristal É porque essa galerinha, a equipe aqui Essa equipe aqui Eles são desenvolvedores desse Desse estúdio de games, né? É um dos desenvolvedores chamado Sandpark E realmente já postou vários joguinhos em plataformas mobile No Android eu já vi esse aqui Eu já vi esse joguinho aqui também Esses outros aqui Esse do Bombs Quest Eu acho que eu vi lá Aproveitaram já todos os sprites Toda a animação pronta do Bombs Quest E replicaram o Bombo Cripto, né? E também aqui a questão de como vai ser a economia do jogo Essa aqui é uma economia simples, tá pessoal? No longo prazo Isso tem a tendência de quebrar Apesar de ele estar fazendo uma reserva de fundos e tudo mais Mas, pessoal Vai quebrar Não sei quando, mas vai quebrar Se eles não mudarem essa postura aqui da distribuição Ou criar uma regra de uma economia O jogo vai quebrar, tá pessoal? Então, enquanto está vindo novos jogadores Essa economia simples aqui é ainda viável, tá? É economicamente viável, tá? No caso lá do O CEO lá do Facebook Qual era a meta Ele tem lá no mundo metaverso uma coisinha mais complexa Eu vou citar um vídeo ainda Estou prometendo um vídeo sobre metaverso Qual a minha opinião que vai ser lá de lá, tá? Então, qual é a minha opinião sobre a projeção do metaverso, tá? Bom, isso aqui Enquanto tiver O jogador entrando ainda é viável O dia que esse jogo, vamos dizer, estagnar Eu acho que o jogo vai quebrar, hein? Eles vão queimar todo o resto do fundo Que foi uma espécie de economia E depois acabou, pessoal Só se eles implementarem umas novas estratégias Como aqui no YouTube O YouTube mesmo investiu pesado nisso Imagina a quantidade de servidores, data centers Para o sistema ser viável Só pra depois de alguns anos rodando Tá praticamente dando prejuízo Que implantou o sistema de marketing interno Que começa a ser economicamente viável Então a mesma coisa Se o jogo amadurecer mais pra frente Ele criar algum esquema Alguma coisa Que pode fazer tipo Um marketplace interno Acho que o Sato comentou lá comigo Ah, em breve tu vai poder vender o seu personagem É Não vi nenhuma notícia sobre isso aí Que vai ter marketplace Quem sabe Tiver um marketplace E vender outras coisinhas dentro do jogo Não propriamente coisas do jogo Alguma coisa, um serviço Sei lá Ou um plano de assinatura Para esses joguinhos aqui Numa versão VIP completa Ah, e talvez sim Mas vamos ver como é que tá Andando meu joguinho aqui Claro pessoal Tem canais do YouTube Que se especializou nesse jogo Eu tô dando minha opinião sincera Não quis investir muito Porque é um canalzinho pequeno né pessoal E eu não acredito nesse investimento aqui Então uma das partes chatas É isso aqui Que eu odiei Não dá pra nem visualizar direito Então aqui 415 nesse momento Deve ser isso aqui Já comentei sobre o metamask Que pra mim é uma carteira temporária Não achei segura essa metamask Tá Qualquer pessoa que sentar aqui E usar meu contador Tem acesso ao metamask né Eu acho que deveria ter um esqueminha aqui Que só podia abrir Como um SMS do celular Ou Google autenticador Ou uma mensagem com meu e-mail Alguma coisinha aí pra dar uma redundância Mas tá bom Que legal Que legal O jogo deu palo Vamos ver se consigo mais uma vez Se não rolar Vai ficar pro próximo vídeo pessoal Vamos lá Vamos lá Mais uma vez Conectar a carteira Aí o metamask exibido aparece lá Vamos ver Vamos ver Autorizo Um Acho que agora foi Vou botar pra trabalhar Isso que é uma coisa que eu não gostei do jogo Tá Ele completou o descanso Não adianta Eu tenho que abrir a página E mandar ele trabalhar de novo Tá Aí vem aqui no Castle tesouro Tesouro hunt E não faz nada É um joguinho chato Só vejo uma animação Beleza Pelo menos esse cachorrinho Tem um poderzinho especial Que ele consegue atravessar os objetos Aí já vi que ele tá com Um algoritmo aí Meio que travado Ele vai certinho Sempre no mesmo baú Ele vem aqui nesse baú Põe uma bomba Nesse Nesse E nesse Os outros baús ele não tá nem olhando Deve ser esses baús aqui desse baú lendário Mais difíceis de quebrar É, tô aí ó Baú tentando quebrar E nada ainda Ah Como eu falei Eu só abro esse jogo aí Umas três vezes por dia Quando eu lembro eu abro Quando tô meio assim Ah Agora tô desocupado Vou abrir esse joguinho aqui Aí não sei quanto tempo ele leva Pra recuperar a energia Então Que que eu ganhei até agora? Ah Absolutamente nada Tá Aqui zero Bicões Aqui no baú não ganhei nada Não ganhei nada Aqui Bom Pelo menos umas coisinhas a mais Eu descobri aqui ó Bom Ou Eu tenho algumas regras Que eu não sabia Eu acho que poucos comentam Mas vamos lá Bom Taxa de resgate Então Se eu juntar lá Sei lá 100 Bicões Nesse jogo Eu pago Eu pago 3% 3% É o que? 3 Bicões 3% Olha É pesadinho Tá Mas beleza Pra que esses 3%? Eu não sei Eu acho que isso aqui Deve ser o lucro Do desenvolvedor Dos desenvolvedores Tá É o que vai realmente No bolso deles Então eles fizeram Um sistema de economia Tudo que os jogadores Põe lá dentro Fica dentro do jogo Fez aquele sistema de divisão Através da dificuldade De cada personagem Pegar um personagem comum Raro Super raro E etc Tá Tá E pra dizer Que alguma coisa Vai com o bolso deles Eu acho que deve ser Essa taxinha De 3% Tá Outra coisa Que eu não gostei muito Você tem que ter 40 Bicões Pra ter Direito Pra poder sacar É Tá bom É Pra diminuir um pouquinho O fluxo de transação Se não O cara junta 0,001 Bicões E quer Já sacar Criar uma dificuldadezinha Assim Isso me leva um pouco Por causa de cassino Lá também tem umas regrinhas Ah tá Esquecendo aí Como falando sobre cassino Tá mas Me lembro muito lá Já fiz experiência lá E as regrinhas Era parecida Tá pessoal E você precisa ter Um Bicões na carteira Pra poder resgatar Ah Eu acho que ainda tem que ter Um Bicões lá Na Metamask Eu ainda tenho direito De resgate Pra quê? Pra forçar A economia a ficar rodando Né pessoal Mas tudo bem Vi isso aqui É Eu descobri que também Dentro desses baúzinhos Aqui Que quando o personagem Quebrar eles Eu posso ganhar Ou moedas Ou ganhar outro personagem Aí eu até achei bacana Ganhar outro personagem Que seja um comum Ganhar um personagem free Como falei A estratégia desse jogo Eu tenho o máximo De personagem possível Mais ou menos Pra um cálculo De quanto tempo Leva pra cada personagem Se recuperar Então Pode botar 15 de vez Mas quando ele Tu faz um cálculo ali Tu precisa uns 300 Aí tu sempre Tem 15 personagens rodando Aí tu pode deixar esse jogo Rolando 24 horas por dia Só que não adianta É manual Não é a renda passiva Eu quase estou contratando Alguém pra ficar jogando Isso aqui pra mim Não estou gostando disso aí Não E outra coisa sacanagem Que eu não gostei É tipo O cara abandonar esse jogo Mesmo tomando um prejuízo Perdendo Ah sei lá Gastei 10 Bicões Pra comprar esse boneco Aqui Sei lá Se fosse vender por 6 Vou passar isso Fora do jogo Não quero ser escravo Desse jogo aí Eternamente Não tem marketplace pra isso Então Essas são minhas opiniões Aqui agora Não faz nada Agora ele vai ficar dormindo Eu acho que ele dorme automático Só pra trabalhar Eu tenho que vir aqui Abrir essa tela E mandar ele trabalhar Que coisa chata E uma outra estratégia que eu vi No lugar de comprar outros personagens Às vezes vale a pena Talvez pegar um personagem E fazer upgrade Eu vi isso aqui em algum lugar Vamos ver Acho que aqui é Evois Aqui melhorar Então você consegue fazer upgrade Com um Bicões Eu já deixo esse personagem Aqui ó A força de quebrar De fogo É 2 Consigo mais um Já dá um incremento de 50% Vai quebrar os baús um pouco mais rápido Bom Tá aí meu overview Por enquanto das primeiras 24 horas desse jogo E vamos ver do andamento aí Conforme for evoluindo Se tiver alguma atualização Comenta aí E dou minha opinião Mas Atualmente Pra mim Não é um investimento Tá Não é renda passiva Porque eu tenho que ficar sentado Aqui no meu computador Pra deixar esse negócio aberto E se deixa muito tempo aberto O joguinho também é esperto Ele vê que eu não tô navegando aqui Não mexendo na tela Ele também desliga Ele se desconecta Tá Ou seja Só tem Gente esperta O trouxa é Quem comprou isso aí Tá Eu por enquanto tô me sentindo um trouxa nisso aí Tá Bom Eu acho que Espero que valeu a pena esse meu investimento De 40 dólares Eu acho que com 40 dólares Eu faço alguma coisa mais útil Com 40 dólares Tá Por exemplo Eu comprei uma webcam de qualidade aqui Pra eu gravar meus vídeos Tá Mas Bola pra frente Tô fazendo as experiências E compartilhando com vocês Um abraço pra todo mundo